Olá pessoal, tudo bem com vocês? Juliana aqui. Hoje teremos mais um vídeo e dessa vez estaremos falando sobre o produto Venozem, tá? É um produto para tratamento de varizes, mas eu quero dar para você um alerta muito importante a respeito da compra desse produto. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, tá? Para que você não tenha prejuízos futuros, tá? Fique comigo até o final porque eu farei esse alerta. O Venozem, ele é um tratamento para varizes e vazinhos, tá? E trata de forma 100% natural, sem cirurgia, sem repouso e sem dor, tá? Aqui alguns benefícios desse produto, você pode ver aí comigo na tela, ele elimina dores nas pernas, diminui o inchaço, melhora a circulação, retira a sensação das pernas pesadas, ele reconstrói o sistema circulatório, ataca a raiz do problema e previne novas varizes e vazinhos, tá? E dá também uma sensação de leveza no corpo, tá? O Venozem, ele foi desenvolvido para atuar de dentro para fora e ele é o único método que realmente combate a raiz do problema, tá? E todos os sintomas causados pelas varizes. Seguimos aqui, ó, tá? Informando aqui agora como que funciona, né? O Venozem. Então ele vai agir em quatro passos, tá? Quando você começa a utilizar esse produto, são quatro passos que ele começa a agir no seu corpo, começa a atuar em seu corpo. O primeiro passo, ele começará o processo de reconstrução da estrutura das suas veias, tá? Assim, ele vai consertando as válvulas já enfraquecidas e desgastadas. No segundo passo, ele fortalecerá toda a estrutura do sistema circulatório. No terceiro passo, o sangue parado em uma região volta a circular normalmente, tá? Eliminando varizes e vazinhos no geral e diminuindo as dores e incômodos das pernas dia após dia. No último passo, que é o quarto, ele previne e prepara o sistema para que não haja mais válvulas enfraquecidas dentro do sistema circulatório, tá? Dando assim um resultado efetivo, tá? Contra vazinhos e varizes, tá bom? Esse produto, ele é um produto 100% natural e ele é um produto aprovado pela Anvisa, tá? De fato, aí um produto seguro que você pode adquirir. E como que você deve fazer o uso desse produto, tá? Em apenas 15 segundos por dia, você já faz a utilização do Venosem sem demora, tá? Em 15 segundos é o tempo que você levará para ingerir duas cápsulas do Venosem, tá? Com isso você vai, é, consegue de fórmula 100% natural recuperar as estruturas das suas veias, fazendo com que elas voltem a funcionar normalmente, tá? E aí você pergunta, é, eu, qualquer pessoa pode fazer o uso do Venosem? Sim, por quê? Ele é um método 100% natural sem contraindicações e também não tem efeito colateral, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer uso do Venosem, tá bom, pessoal? E aqui, ó, o efeito para combater as varizes e vazinhos pela raiz. Então, ele reconstrói seu sistema circulatório, ataca a raiz do problema das varizes e vazinhos, ele dá uma sensação de leveza e bem-estar e combate as dores e os incômodos durante o dia, né? Para só quem tem varizes sabe o quanto sofre aí com esse problema e o Venosem, ele veio aí para poder dar uma esperança, fazer um tratamento aí sem cirurgia e de fórmula, de forma completamente natural. Aqui nós já podemos ver resultados reais de pessoas que utilizaram o Venosem e colheram aí os benefícios, né? Tem aqui o antes e o depois de cada pessoa aqui que fez a utilização, relatos, né? Dessas pessoas e aí fica a informação, você precisa mesmo fazer esse processo, esse tratamento da melhor maneira possível, você tem que levar o tratamento a sério, fazer a ingestão dessas duas cápsulas por dia para que você colha esses mesmos resultados que nós vimos agora nessas fotos, tá? Esse Venosem, ele tem uma fórmula feita com muito amor para você e ele utiliza esses ingredientes aqui naturais na sua fórmula, que é o Vitis Benifera L, o Pignogenol e o Tocopherol, tá? Esses elementos aí estão dentro da composição do Venosem para agir aí contra as varizes e ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor, tá? Esse aqui é o site oficial, você tem 30 dias de garantia do produto, tá? E agora vamos para o alerta que eu gostaria de fazer para vocês. Então, pessoal, o alerta é exatamente esse, nós estamos aqui no site oficial do Venosem e eu quero dizer para vocês que o Venosem não será encontrado em outros sites que não o site oficial, tá bom? Então, se você vê aí no Mercado Livre, OLX, Marketplace do Facebook, Americanas, desconfie, não compre, porque você pode estar caindo num golpe, ser lesado, tá? Porque quando você adquire esse produto fora do site oficial, não há garantias de que você irá colher os benefícios, tá? E resultados prometidos por ele. Então, existe esse alerta aí, tá? Muito importante para que você não jogue o seu dinheiro fora, para que você não seja enganado, adquira apenas no site oficial. Para te ajudar, eu estou deixando na descrição desse vídeo o link do site oficial do Venosem, tá, pessoal? Nesse link, sim, você vai poder clicar com segurança e sem nenhum risco, tá? Eu espero ter te ajudado, tá, com essas informações e gostaria que você desse um like nesse vídeo, tá? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Tchau, tchau, até o próximo vídeo!